Música Olá, tem uma história muito legal que aconteceu há não muito tempo atrás. Existiu um casal religioso muito, muito, muito rico, mas que não podiam ter feito. Eles tentaram todos os tipos de tratamento e nada andava. Até que resolveram pedir a Bahá de um grande, grande tzadik e finalmente o Aorajel conseguiram trazer uma criança ao mundo. Essa criança cresceu completamente mimada. Eles deram de tudo para a criança, sem limite. Aos poucos ela foi crescendo e começou a se misturar com pessoas que não estavam exatamente interessadas em quem ele era, e sim no que ele tinha. Aos poucos ele começou a se perder, se perder, sair completamente do caminho de Toral Mitzvot, até que no final ele largou tudo. A mãe entrou em depressão, começou a ficar muito triste, muito triste. Logo depois, doente, raza e shalom, acabou morrendo. O pai, que era muito ligado à mãe, com muita dificuldade, também não aguentou, e aos poucos também foi ficando doente, até que ele também morreu. O filho ficou triste, mas para o outro lado ele pensou, agora eu estou trilionário, eu posso fazer o que eu quiser. Quando eu bem entender, imagina o que eu quiser, posso comprar cidades e até países. Finalmente, o dia que o advogado chegou para falar o que ele ia receber, trouxe a carta para ele e entregou. Ele abriu a carta e eu, querido filho, eu não tive a capacidade de dar limite para você quando você estava bebida. Portanto, decidi fazer, agora, depois que eu morri, todo o nosso dinheiro eu doei para caridade. Deixei somente 100 mil dólares para você conseguir começar a sua vida de forma decente e quem sabe agora você vai aprender a dar valor à sua vida. Com amor, papai. Ele olhou a carta, ficou surpreso, mas ainda pensou, tudo bem, 100 mil dólares, dá para fazer muito dinheiro, eu vou apostar e vou recuperar tudo. Começou a se envolver com as idiotas, começou a se envolver com jogos, perdeu tudo e começou a fazer dívidas em cima de dívidas, em cima de dívidas. Até que os idiotas começaram a ameaçar e ele falaram, escuta, você tem agora um determinado prazo para pagar. Se você não pagar, a gente vai fazer picadinho de você, não é só matar, vai fazer picadinho de você. Ele falou, peraí, 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 calma. Daqui a um mês vai fazer aniversário de morte dos meus pais, do meu pai. E lá eu tenho um contrato que eu posso entrar na casa uma vez por ano. Talvez um plano do meu pai de sessão de nostalgia, não sei. E lá tem imóveis muito caros. Eu vou entrar, vou vender todos os imóveis e vou pagar. Os idiotas falaram, preste atenção rapaz, a gente vai estar esperando você do lado de fora. Se você não sair com dinheiro, a gente vai fazer você, de você picadinho. Ele esperou acesamente o dia chegar, entrou na casa, abre a porta, aquele barulhinho de porta, enferrujado há um ano sem abrir, teia de aranha. Quando ele entra em casa, ele se espanta. Todos os imóveis já tinham sido doados. Ele olha para um lado, olha para o outro e vê que não resta esperanças. Olha para a janela, os idiotas estão lá esperando. De repente, ele vê que o quarto dos pais está intocável. Ele entra no quarto e na cabeceira tem uma carta. Na carta diz o seguinte, Querido filho, já se passou um ano da minha morte. E você provavelmente deve estar mais desvirado e mais e mais enrolado. Pois é, meu filho. Aposto que os idiotas estão esperando você lá do lado de fora, não é? E provavelmente, se você não sair com dinheiro, eles vão fazer de você picadinho. Pois é, meu filho. Eu apontei para você uma forca com uma folha de confissão. Sobe em cima da cadeira, bota a forca no pescoço, se confessa e pula. E quem sabe você vai ter algum conserto. Obviamente, eu não preciso falar que é completamente proibido pelo seu judaísmo se suicidar. Mas como garoto não é religioso, ele não sabia. Ele viu que dessa vez o jogo acabou. Ele realmente começou a olhar, lembrar da vida. E realmente, começou de verdade a se arrepender por tudo que ele tinha feito. Ele subiu em cima da cadeira, botou a corda no pescoço. Se arrependido por tudo que ele fez de verdade, gritou, chamar a estrela bem forte e pulou. Quando ele pulou, a corda apertou e soltou do teto, ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, uma carta cai do chão. Cai do teto, perdão. Uma carta cai do teto. Ele olha, abre a carta. É uma carta do seu pai. Querido filho, se você chegou nesse estágio, significa que você resolveu mudar. A verdade é que não doeu o dinheiro. A verdade é que todo o dinheiro está guardado dentro do nosso cofre. Eu só queria saber se você ia mudar o seu caminho e fazer por merecer. Pegue esse dinheiro, pague os ejotas e comece uma vida decente. Assinado, papai. Essa história mostra para a gente uma coisa muito interessante. Desde pequenos, nós somos acostumados a ter de tudo. E a gente acha que as coisas são homens por si só. Que existem saúde, que é a humilhação de Deus da saúde, da... da tudo. E a gente acaba, a raza e a shalom, sendo meninos e meninas mimados. E a gente acaba não dando valor para as coisas. A raza e a shalom, eu ouvi falar uma história de uma pessoa que estava disposta a pagar 3 milhões de dólares num reino, no mercado negro. Se a gente pensar, cada um em um aqui é um milionário em potencial. E a gente muitas vezes não dá o valor, não dá o valor que as coisas merecem. Portanto, vale a pena te refletir e aprender a dar valor por tudo o que os outros fazem pela gente. Pelo que nossos pais fazem pela gente e principalmente o que Deus faz pela gente. Bezhad a Shem, se nos esquece. Hazak o arroch.